Carlos Martins veio a Caxias para um encontro com apoiadores. O Partido de Igualdade está em processo de coleta de assinaturas. 200 mil já foram colhidas em 22 estados do Brasil. Para conseguir o registro no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o partido precisa de 492 mil assinaturas válidas até 5 de outubro deste ano, para concorrer às eleições de 2016. O presidente nacional da sigla destaca que a principal bandeira do partido é a luta pela igualdade de direitos, mais acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O Igualdade também é contrário à legalização da maconha e do aborto. A nossa coleta de assinatura está sendo muito rápida em vista dos outros partidos, como em fase de criação, que existem pessoas conhecidas, e, graças a Deus, já estamos presentes em 22 estados. Já batemos a meta de coleta de assinatura em 6 estados, só está faltando 3 estados agora para a gente dar o caráter nacional. E acreditamos que até no meio de mês de junho, já estamos entrando no TSE com o quantitativo mínimo necessário para que nós conseguimos a homologação para disputarmos as eleições de 2016. Os apoiadores do Igualdade em Caxias estão otimistas e esperam conseguir um bom número de assinaturas na cidade. E eu estou muito feliz e vou desempenhar para que possa realmente satisfazer, não só Caxias, mas também ao povo que precisa desse tipo de igualdade. Se homologado, o Igualdade será o 33º partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral. A sigla pretende lançar candidatos nas eleições de 2016 para o cargo de vereador e prefeito.